De olhos fechados buscando força, a dor é só uma fase pra quem cansou de viver no quase, então acorda, porque o sonho é grande, só que a luta é mais ainda. Louco e sonhador, louco e sonhador, louco e sonhador, o sonho é grande como o coração de mãe, e eu agradeço a geral que botou fé, a seda queima leve enquanto o sol se põe, a quem se propõe a caminhar com o próprio pé. Mas nessa vida se eu cair eu aprendi, do pouco que vivi meu erro foi meu professor, e o passado que não me deixa mentir, se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor. Mas lembra quando, era só um moleque no jet, sonhando com aquela hornete, com a meca de teto solar eu tô indo buscar. Mas lembra quando, só saia de roupa emprestada, só a lábia não tinha mais nada, mas o cap ninguém me escanda pra poder chegar. E por enquanto, acredito naquilo que canto, e quem sabe algum dia me encontro, no destaque do lado da preta e grana para estar. O sonho é grande, e mesmo que pareça distante, minha força é o que me garante, minha história ainda vai ser espelho pros menor de cara. O funk pode dar sim, uma casa melhor, um carro melhor, uma estrutura de vida. Sempre acreditei, meu sonho sempre foi ser a MC, tá ligado? Eu sempre sonhei ser a MC. O passado que não me deixa mentir, se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor. Eu tenho um sonho, que eu quero ser um jogador de futebol. E hoje eu procuro passar pra molecada, que eles tem que sonhar, acreditar sim, mano, no sonho deles ali, por mais que a grande maioria não acredite, ele tem que ser o primeiro a acreditar, né, mano? Eu acho que tendo responsabilidade, comprometimento, mano, tá ligado? Carinho pelo que tá fazendo também, sabe? Tipo assim, eu acho que chega no êxito, tá ligado? E tem que ser persistente na parada, tem que persistir sempre e não deixar ninguém dizer pra você que isso não é capaz, mano. Então acho que o sonhar e a responsabilidade e o querer faz acontecer, mano. Mas lembra quando, era só um moleque no jet, sonhando com aquela hornete, com a meca de teto solar eu tô indo buscar? Mas lembra quando, só saia de roupa emprestada, só a lábia não tinha mais nada, mas nunca fiz ninguém de escrata pra poder chegar? E por enquanto, acredito naquilo que canto, e quem sabe um dia me encontro, no destaque do lado da frente e grana pra gastar o sonho é grande E mesmo que pareça distante, minha força é o que me garante, minha história ainda vai ser espelho pros menores de cá Louco e sonhador Louco e sonhador Louco e sonhador Louco e sonhador Louco e sonhador, louco e sonhador